Oi, eu sou a Larissa, sou voluntária no projeto Formação Continuada de Professores, Mapeamento e Perspectivas na Cidade de Garopaba e Municípios Vizinhos, e vou apresentar hoje esse projeto com você. Oi, eu sou o Maicon, bolsista também desse projeto. Como a Larissa havia mencionado antes, o título do nosso projeto é Formação Continuada de Professores, Mapeamento e Perspectivas na Cidade de Garopaba e Municípios Vizinhos. Tem como autores a professora Luana de Guzmão, que é a coordenadora, o professor Luiz Antônio Chalata Pacheco, que é co-orientador, junto ao professor Delcino Piscina em Júnior. Tem como bolsistas eu, Maicon do Santos Couver, que sou discente do curso técnico integrado de informática, e a bolsista voluntária Larissa Rosa, que é graduanda no curso de Ciências da Computação. Então, esse projeto tem como objetivo mapear o perfil de formação inicial e continuada de professores, utilizando ferramentas computacionais para construir um aplicativo que funcione como gerenciador e atualizador de um banco de dados específico. Ele tem como objetivo também aplicar questionários com os professores das redes municipais do redor do campus, para que a gente consiga ver a perspectiva desse profissional, o que ele entende, o que ele pensa, o que ele acha que pode melhorar. Então, criar mapeamento estratégico, buscando preencher as possíveis lacunas que tenham na formação desses profissionais. Então, de acordo com vários autores, mapear o perfil dos profissionais da área da educação é uma pauta mundial, porque a gente vê no mundo um precário desempenho escolar. Então, como é que a gente pode contribuir? E esse é o objetivo desse projeto, encontrar formas de contribuir, entendendo como funciona a educação na nossa região, como é que é a formação dos professores, e o que realmente falta. Os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento do projeto envolvem pesquisa bibliográfica e de campo, e também a criação de um aplicativo em uma plataforma web. Foram aplicados questionários com questões fechadas, para conseguir os dados das Secretarias Municipais de Educação, participantes da proposta. Com isso, conseguimos mapear o perfil de formação dos profissionais de educação, vinculados à rede municipal de ensino de Garopaba, em Bituba e Paulo Lopes. Aqui vemos um exemplo de gráfico, feito por nós, com os dados coletados. Em sua primeira edição, foi coletado os dados relativos à Garopaba e em Bituba. Agora, em sua segunda edição, incluiu-se o mapeamento da cidade de Paulo Lopes. Com esses dados mapeados, foram organizados tabelas e gráficos, que facilitaram nossa visualização e compreensão. Então, criamos o banco de dados e desenvolvemos o sistema, que ajudará na coleta e análise de novos dados. A plataforma web teve como base a linguagem Python, junto ao framework Django, que facilitou o desenvolvimento. Para deixar com a cara mais bonita a nossa plataforma, foi utilizado o Bootstrap, devido às ferramentas de customização oferecidas. No aplicativo, foi utilizado o Kotlin, como a base, uma linguagem que vem ganhando espaço entre os desenvolvedores. Então, esse é um exemplo da plataforma web. A plataforma web tem três perfis de usuários. O administrador, que são os pesquisadores, que vão usar essa plataforma para coletar dados, para gerar gráficos, para fazer pesquisa. As secretarias, que também podem visualizar dados e resultados das pesquisas, mas também funcionam como um controle para elas. Então, elas podem cadastrar escolas, professores, editados, informação, para manter atualizado o perfil de formação no seu município, para cada secretaria. E as escolas. As escolas têm o seu perfil para poder ver os professores, como é que é o gráfico da escola e afins. Há também a possibilidade, é algo que já existe no sistema, mas que tem uma chave para ativar ou não, que é a possibilidade do professor entrar no sistema para responder questionários, então, tanto de múltipla escolha como dissertativos, sobre o perfil, sobre o perfil de formação da região, sobre ele mesmo, sobre vivência, sobre aquilo que ele pensa que pode melhorar na educação na nossa região. Essa plataforma web também tem uma versão mobile, uma versão aplicativa, que funciona da mesma forma que a versão web, porém, ela é mais voltada em atualização e cadastro de dados, e menos em divulgar resultados. Quando online, o sistema não atenderá só a demanda interna, quando se refere ao IFSC, mas também à externa, pois se verá de um sistema de consulta para os órgãos envolvidos com a área educacional. Essas são as referências que utilizamos. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado por assistir até aqui.